Música Minha rapidez, e para finalizarmos éster? Olha isso daqui galera, vamos lá, nomenclatura Todo éster tem esse formato aqui, uma parte que vem do ácido e uma parte que vem do álcool E aí o nome vai ser assim, prefixo mais infixo mais o ato de prefixo desse radical que está à direita do oxigênio Maisila, tudo bem? Cabral, não entendi nada, tu me ajuda? Tu vai da esquerda, o C duplo, e da esquerda para a direita nomeando, quer ver? Vamos lá, aqui Cabral, um, dois Dois é o que Cabral? Et Cabral, só tem an, mais o ato A palavra o ato tem dois oxigênios, peguei os dois oxigênios E agora Cabral? De... Cabral, aqui temos um, dois caravaninhos, não é real? De, então, ete mais ila, vira etila Nome desse cara? Etanoato de etila É como eu falei galera, em funções que tem cadeia heterogênea, o meu nome tem que ter duas partes Tipo galera, lá no nome do éter, tu lembra? Que era o menor mais óxido, depois o outro como cadeia principal Aqui tu vai pegar a parte do ácido, do C dupla O, e terminar com o ato E os outros carbonos, tu vai terminar com ila, porque eles seriam ramificações E repara, Cabral, mas ramificações termina com il, aham Só que nesse caso, você está dando o nome da ramificação no final Por isso que ela termina com a letra A Por isso que é etanoato de etila, ao invés de etanoato de etil Entendeu isso galera? Isso é uma regra da IUPAC Quando as ramificações vêm na frente, etil Quando ela vem atrás, etila Suave? Beleza né? Vamos treinar mais um pouquinho então, vem comigo Cabral, vou dar esquerda para a direita Só que agora Cabral tem uma ramificação E aí Cabral? Mesma vibe Galerinha, esse sempre será o nosso carbono 1 Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 Fecha comigo que no carbono 2, nós temos o metil Fecha né? Então como é que vai ser o nome desse cara? Vai 2-metil Depois, 1, 2, 3, 4 Olha cadê a principal vindo primeiro An E a terminação que é oato Por causa desses dois oxigênios Ó, na palavra oato Tu tem duas letras O Viu isso galera? Incrível né? D, vai lá D Cabral Aqui eu tenho agora 1, 2 carbonos Então vai lá galerinha Et mais ila vira E Ti La 2-metil Buta no ato De etila Viu isso né galerinha? Tá suave né? Vamos continuar Cabral e aí? Galera ó, de novo Da esquerda para a direita Do C dupla O Né? Isso Já entendeu né? Tá, 1 2, 3, 4, 5 Cabral Tenho agora duas ramificações Você tem razão Tem esse aqui Cabral Que é um etil E tem esse aqui Cabral Com dois E fez o fio besteira Metil E o de baixo Com dois Que é o etil O de cima com um etil O de baixo é um etil Vou numerar agora Então ó Esse é o 1 Esse é o 2 3, 4, 5 Cabral Eu tenho que dizer Onde o etil está E o metil também? Aham Porque um poderia trocar De lugar com o outro O metil poderia estar no 3 E o etil poderia estar no 2 Então tem que dizer Onde eles estão Vai lá então galera Como é que começa o nome aí? Na mesma vibe Vai É etil vem primeiro Então ó 3 etil Depois Cabral 2 metil 2 metil Vamos lá gente 1, 2, 3, 4, 5 Então é o que? Pente Cabral tem uma dupla Entre os carbonos 2 e 3 Então vai lá galera Dá o papo Pente 2 2 em né galera? Porque como a dupla está entre o carbono 2 e 3 Eu escolho o 2 Então a pente 2 em E a terminação agora Cabral Vai ser o ato Por quê? Por causa desses dois oxigênios aqui ó Beleza? De Ó Que está na esquerda já foi Então agora ó De Cabral E esse R aqui E essa rumificação aqui? Tem carbono aqui Aqui e aqui Esse cara não parece o nosso Boomerang? Então ele é um isopropil Mas como tem que terminar com a letra A Então D Isopropila Suave galerinha Então olha o nome do cara 3 etil 2 metil 2 metil Pente 2 enoato De Isopropila Que o nome escroto hein Mas eu juro que é isso Cabral e aqui? Aqui Moisés ó Você vai prometer pra mim Que toda vez que você olhar um benzeno C dupla O Você vai chamar esse cara de Benzoato Então vou anotar ó Vou até colocar na cor Benzoato Tudo bem gente? Tudo bem? D D Cabral E esse daqui? Gente ó Benzeno como ramificação É chamado de fenil Lembra? Se ele estivesse acenando pra você Se tivesse um CH2 e o benzeno Seria o benzil Mas como só tem benzeno É fenilá Então o benzoato De Fenilá Anota isso pra mim Tranquilidade galera? Tá aí então Nomenclatura de éster Vai lá galerinha Dá aquele print maravilhoso Deu?